O que você está jogando hoje? Floresta do Norte em Brasil Uou! E até agora está 0 a 0, né? É, 0 a 0 E aí, você está achando que vai ganhar? Como é que você está achando? O que você está achando? Brasil Vai ganhar de quanto? Quantos gols? 5 Uou! Não, não, não! 5 6 6 6 7 a 0 Uou! Eu não sei como é que vai ser 6 a 0, né? Porque até agora está 0 a 0 O Jantz é filho de carinhão, ele falou que é 6 6 6 6 A 0